No Meio do Povo Mas ver o povo bailar e com os braços no ar é isso que nos importa Braços no ar, abaná a tua barraca e a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão e deixa a pista de escada se danças no alcatrão Braços no ar, abaná a tua barraca e a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão e deixa a pista de escada se danças no alcatrão Braços no ar, abaná a tua barraca e a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão e deixa a pista de escada se danças no alcatrão Braços no ar, abaná a tua barraca e a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão No meio do povo é que eu gosto de estar Pulo e abraços no ar do porão nascer do sol Seja mais pimba nós cantamos para pular E até o rock'n'roll a gente sabe dançar Tu cantas uma, tu cantas outra Mas ver o povo bailar e com os braços no ar É isso que nos importa Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Braços no ar, abanato ou barraca E a cintura já não para, vamos arrastar o pé Braços no ar e faz poeira no chão E deixa a pista arriscada se dançar João Catrão Obrigado.